Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor Envia-me pra ser o Seu abraço acolhedor E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça Completar carreira e guardar a fé Levando o Seu amor 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 Padre em missão, Santuários Marianos, especial Nossa Senhora de Lourdes. Nós vamos agora para a Sala de Milagres e depois uma igreja subterrânea. Maravilha, vamos lá. Olha, nós chegamos aqui, Santuário Notre Dame de Lourdes, lugar das constatações médicas, dedicada a São João Paulo II, né? Esse é o centro de acolhida São João Paulo II, onde estão registrados os milagres, reconhecidos pela igreja. E também aqui é onde os voluntários do mundo inteiro podem entrar em contato, se querem vir aqui passar um tempo, Nossa Senhora de Lourdes, a cuidar dos doentes. Interessante, hein? Olha aí um voluntariado, muito interessante. Vamos na Sala de Milagres. Nós estamos aqui na base do elevador, se você ver, ó, Museu dos Milagres, Sala João Paulo I, aquele que morreu com 23 dias, Sala Pio XI, Sala Pio XII, Capela de São Cosme e Damião e as constatações, as declarações, os oficiais. Eu não quis ir na frente das pessoas, mas só para a gente perceber. Esse aqui é onde são levados os doentes. Ele disse que as pessoas vêm para cá e os doentes são colocados aqui. Eu estou fazendo isso porque não tem gente, ficaria muito indelicado. Então, são colocadas as mantas e eu vi que as pessoas puxam aqui, ó, o doente para ir até a gruta, não é? Sim. Os doentes, eles são transportados, né, do local onde eles estão alojados nos hospitais. Não são nem hospitais, são centros de acolhida. Certo. Até as, onde tem as procissões, a gruta, as piscinas. Então, as pessoas que levam esses doentes, esses irmãos nossos, são voluntários do mundo todo. Pois é, gente. Deus abençoe que a gente não precise um dia estar aqui. Mas que Deus nos abençoe que a gente esteja sempre à frente de um carrinho desse, puxando na oração e na fé os nossos doentes. Principalmente nós que estamos mais ligados à igreja. Igreja em missão, em acolhimento com o Cristo sofredor. Amém. Vamos subir o elevador? Vamos lá. Bom, chegamos aqui na sala de milagres. Marconi e Sávio, vamos juntos. Então, aqui estão... Como é que é o processo mesmo? Não é assim. De qualquer forma, as pessoas acabam dizendo, é o milagre, o milagre. Existem alguns que são oficiais. Conta para nós, Sávio. Primeiro, a pessoa, quando recebe o milagre... É que ele tem que ficar aqui por causa do microfone do padre, viu? Quando a pessoa recebe o milagre, ela vem nesse birô de declaração e aí relata o seu milagre. Daí é feito um estudo com os exames. Desses exames, são enviados... São enviados para um escritório, para uma equipe de médicos, daqui mesmo de Lourdes, daqui mesmo da França, onde eles estudam todo o processo, acompanham todo o processo. Depois é passado para outra equipe internacional de médicos, que se reúne uma ou duas vezes no ano, dependendo das pendências que se tem, dos estudos que se tem a fazer. E daí, eles dão aquele laudo. A ciência não explica que aí se torna milagre. E são comprovados aqui. Então, são esses os milagres. E nós estamos no primeiro. São muitos. São 69 oficialmente. Não vamos falar de todos. Vamos falar do primeiro e do último. Do primeiro, Maconi. Quando Bernadette cavou e brotou água, então uma senhora, Caterine Lapie, ela tinha a mão seca. Ela tinha a mão atrofiada. Quando ela escutou que a água estava brotando do local onde Nossa Senhora aparecia, ela não teve dúvida. Veio e banhou a sua mão atrofiada, seca, nas águas. Insaneamente, a mão ficou como nova. A mão como não tivesse nada. Então, ela contou para o padre e foi a primeira curada nas águas de Lourdes. Logo depois, no mesmo dia, basicamente, outro senhor, o senhor Louis Bourget, ele era cego. Ele tinha uma deficiência ocular inexplicável e incurável. Os médicos disseram, você não vai conseguir enxergar. Ele chegou, pegou um pouco daquela água, jogou nos olhos e imediatamente, aquele olho, ele continuava deformado. Ele continuava grande, ocularmente. Mas mesmo naquele aspecto, ele conseguia ver. Mesmo anatomicamente deformado, ele voltou a ter visão. E quando ele apresentou-se ao médico, o médico disse, eu já disse para você que você não vai enxergar. E o médico, quando via, percebia que o olho estava do mesmo jeito. Mas mesmo o olho, do mesmo jeito, ele dizia, mas eu estou vendo, olha aqui. Colocou a mão no olho e disse, eu estou enxergando. Colocava a mão no outro olho e dizia, eu estou enxergando. E o médico disse, não tem como explicar isso. E ele disse, e o médico perguntou, o que você fez? Não, eu fui na gruta, peguei um pouco da água que Nossa Senhora fez brotar ali, molhei meus olhos e comecei a enxergar. Você lembra daquele texto de Nosso Senhor que disse que aqueles irem evangelizar e anunciarem a Boa Nova e pegarão em serpentes, tomarão venenos, imporão as mãos e os sinais acompanharão as pregações e prodígios? São prodígios de Deus. Qual o objetivo? Nos confirmar na fé. Amém. Nós estamos aqui nos 53, estamos indo, são várias as curas, não temos como, tem freis, religiosas, senhoras, idosas. E vamos chegar no último aqui, 68, 69. Ô, Sábio, por favor, nos ajude. 69ª cura, por favor, podia nos contar? Foi de uma senhora chamada Danila Castelli, italiana. Ela, aos 34 anos, começou a sofrer de crises hipertensivas, espontâneas, muito graves, com problemas no útero. Então, veio ter muitos problemas a partir daí. Em 89, em 1989, ela veio se banhar aqui nas águas de Lourdes e ao sair da piscina, da experiência que ela fez na piscina, ela se sentiu curada. Foi feito os exames e, em 2011, foi diagnosticado a cura, um milagre, na vida dela. Então, ela deixou de ter esse problema, essas crises hipertensivas, não é? E esse problema no útero, tinha como fibromialgia. Fibromialgia. Sim, tinha isso. E, depois do banho, nas piscinas, ela saiu totalmente curada. Aqui, datado, gente, dia 4 de maio de 1989, com 43 anos. O milagre aconteceu, confirmado, dia 20, confirmado, dia 20 de junho de 2013. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Bom, você que está acompanhando, não perca. Nós vamos agora para a igreja subterrânea. É, não entendeu errado, não. Acompanhe. Não vai do lado de canal, né? Por favor, especial para você. Evangelizar é preciso. Nós estamos chegando na Basílica São Pio X, e ela é subterrânea. Então, nós vamos entrar no escuro agora, você acompanha, vamos em oração, entender porquê dessa Basílica. O que é a razão de ser dessa Basílica? Então, no momento aqui, nós estamos em volta dos Pirineus. Certo. Então, aqui, às vezes, chove muito, faz muito frio. Eles precisavam de um ambiente grande, acolhedor, onde pudesse acolher não só nós, mas também os doentes. Como não tinha mais espaço físico, no caso, no santuário, para construir, construíram subterrâneo. Certo. E uma coisa do projeto inicial dessa Basílica, é que eles construíram, como uns moldes, pensando o barco de São Pedro virado ao contrário. Para nos lembrar que nós estamos nesse barco com Jesus. Jesus está conosco nesse barco. Um barco assim. Assim. Olha, é verdade, por cima, e aqui, né, deu essa... Olha, gente, realmente, são as... É como se tivesse o madeiramento, né? Fala, conte aqui, conte para nós. Não conte em segredo, não. Conte para todos nós no Brasil. Lembra também a questão daquela passagem de Jesus lá no Mar da Galileia, onde ele estava escondido. Então, o sacrário fica sempre escondido na barca, como se desse a ideia de que ele estava dormindo, onde todos iam procurar. Diziam, estamos, está vendo que estamos afogando. Verdade. Mas ele está dentro, no sacrário, a gente vai encontrar o sacrário mais na frente, bem escondido, bem assim, ao lado, só alguns que conseguem perceber e ali fazer a veneração. Nós podemos pensar que Jesus está dormindo, mas ele está muito atento. E quem está na barca, que é a igreja, que é desejo de Jesus Cristo, não vai naufragar nunca. O Senhor garante. Eu estarei convosco todos os dias. Vamos conhecer essa basílica de São Pio X. Vamos juntos, padre e missão. Essa aqui é a imagem de São Pio X. Depois você vai saber um pouquinho da história de São Pio X, que tem um significado muito grande para a igreja. Nós estamos entrando aqui e aqui tem as estampas dos santos modernos, da atualidade. Santa Catarina de Sena, aqui um pouquinho atrás você está vendo Santa Gianni Beretta Mola. Então são santos da atualidade, lembrando que a santidade não é algo do passado, mas é algo do presente. Ser de santos como o vosso Pai do Céu é santo. Eu e você somos chamados à santidade, estar na barca com o Senhor. Vamos seguir. Ah, você conhece São José Cotolengo, que na verdade tem grande obra de caridade. Bom, nós estamos aqui no altar-mor da basílica de São Pio X. Cabe aproximadamente 11 mil pessoas. E como estavam nos dizendo os nossos amigos, exatamente é para os dias em que neva, os dias em que chove muito, para que o povo possa ter acesso. Agora nós vamos ver o Santíssimo Sacramento, o coração de toda a igreja, de toda a nossa fé. Nós chegamos aqui, onde nós temos o Santíssimo Sacramento. O que nos cabe é estar de joelhos e dizer, graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Beba desta água. Maria certamente estava falando de Jesus Cristo. Aqui nós temos uma relíquia de São João Paulo II, um fragmento da Soltana do Papa, São João Paulo II, de 13 de maio de 1981. São João Paulo II, rogai por nós. Senhor, nós estamos nessa barca. Jesus, nos ajude. Olhe para a realidade do mundo. Paz. Está escrito paz. Olhe para a realidade do Brasil. Olhe para a realidade das famílias. Olhe para a nossa própria realidade. Que não naufraguemos, Senhor. Que linda essa imagem. E pensar que nós estamos numa igreja com uma barca virada. Mas Jesus está aqui no canto dizendo, eu estou convosco. Esteja conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Amém. Amém. E daqui eu quero dar uma benção. Me tocou muito esse lugar. pela inspiração, que é deixar Jesus no canto do barco da nossa vida. Às vezes a gente pensa que está escondido. Mas Deus está sempre presente. Me faz de vontade de dar uma benção a você. Jesus, por intercessão de nossa Senhora de Lourdes. Abençoe a todos aqueles que estão sobre agitações, dificuldades. Que tenham a certeza da Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria registrar duas coisas antes de sair. Nós estamos indo para uma maquete do tempo real de 1858. Mas aqui você está vendo os telões que mostram simultaneamente o que está acontecendo lá na gruta, onde apareceu Nossa Senhora de Lourdes. E aqui também acontece as procissões quando está chovendo. Então, sempre há procissões. Quando não acontece lá, acontece aqui. Portanto, muito bem pensado. E lembrando, gostei só de chamar a atenção desse Calvário. Jesus, João e Maria. Coisa linda. Vamos lá para a maquete? Bom, e só para você ter uma noção, aqui temos uma maquete de como era a região em 1858, quando se deu a aparição. Lembrando que não temos santuários, não temos nada e aqui fica a gruta onde Nossa Senhora apareceu. Portanto, só para você ter uma ideia hoje, uma cidade belíssima, moderna. Portanto, só para você ter uma noção. E ainda aguarde, tem muita coisa. Nós vamos no lugar onde viveu Bernadette. Nós vamos no lugar onde, durante as aparições, ela esteve presente. A gente está caminhando por essa grande e passamos por aqui, mas o que é essa imagem? Deve ter algum sentido, né? Essa imagem de Bernadette. Como o senhor bem falou antes, Bernadette, depois de um tempo, ela não queria ser o centro da atenção aqui em Lourdes, queria que Nossa Senhora fosse. Então, ela saiu daqui e foi para o convento, em Nevers de São Gildar. E aqui, essa imagem foi colocada no local onde ela deu o último adeus a Lourdes, o último adeus ao santuário de Lourdes. Ela não voltou mais, né? Não. Depois, aqui ela disse, nunca mais voltarei aqui. Por isso que depois que ela morreu e seu corpo está intacto no convento de São Gildar, em Nevers, em atenção ao que ela disse aqui, nunca trouxeram o corpo dela para cá de volta. Ah, tá. Porque ela disse, nunca mais voltarei aqui. E por isso que o corpo está... Está lá e não aqui. A 100 quilômetros de Paris? A 300 quilômetros de Paris. 300 quilômetros de Paris. Eu acho que não é dessa vez que vamos, não. Mas, então, nós voltamos ainda lá. Ela está no céu olhando para cá, mas a gente volta aqui para o santuário daqui a pouco. Continue nos acompanhando. Você que está acompanhando santuários marianos, especial Lourdes, nós estamos no centro de Lourdes. Aqui é onde nós temos a igreja matriz, que na época é onde Bernadette foi batizada. Primeiro cresceu a partir daqui, em vista do castelo, e depois, no segundo momento, se desenvolveu em torno do santuário. Se você observar, aquele castelo foi uma fortaleza, onde se fazia a defesa. E por isso, era o lugarejo aqui embaixo. Vamos conhecer onde Bernadette foi batizada. A igreja dedicada a São Pedro. Então, aqui é a igreja, pode falar. Na época, quando Bernadette nasceu, alguns anos depois, houve um grande incêndio. E nesse incêndio, queimou todos os registros de batismo. Mesmo isso acontecendo, ainda ficou um pequeno fragmento, que mostra que ela foi batizada, a bíblia batismal, aqui na igreja de São Pedro, em Lourdes. Isso mostra que em Lourdes, já antes da aparição, já havia uma vida cristã. Certo. Já havia uma vida paroquial aqui na igreja. Então, Bernadette, ela viveu, ela cresceu nesse ambiente. Chegamos, portanto, na pia batismal, onde Bernadette foi batizada. E quem dera se o batismo fosse em nossa vida, como o batismo foi na vida de Bernadette. Marconi, aqui tem alguns, uma réplica, vamos dizer, extensiva, do registro do batizado. Sim, como falamos, houve um incêndio na igreja. Então, queimou-se muitos, muitos registros de batismo. E sobrou esse pedaço, onde consta que, lá diz, no ano de 1844, a 9 de janeiro, foi batizada Marie Bernard Subirou, filha legítima de François Subirou e Louise Casterot, que moram em Lourdes e frequentam esta paróquia. Então, esse é um dado histórico, um fragmento histórico, que ela realmente viveu aqui e foi batizada nessa pia batismal. E lembre-se, como é importante uma família, introduzir os filhos na fé. É oferecer o que temos de melhor. Bernadette é fruto de um berço católico. Talvez isso te toque um pouco. Será que você está introduzindo seus filhos na fé cristã? Gerar para a vida é um passo, gerar para a graça é outro. Vamos seguir. Você lembra que, na história, nós falávamos que Bernadette passou por um momento, aos 14 anos mais ou menos, de profunda tristeza. Foi quando o pai foi perdendo tudo e eles acabaram vindo morar no Le Cachou, que é a antiga prisão. Portanto, nós vamos agora, com o nosso amigo Marconde, da obra de Maria, entrar e conhecer os 20 metros quadrados, onde nem era aconselhável deixar os presos. Foi onde Bernadette, o pai e mais três irmãs vieram morar. Vamos conhecer. Nós estamos aqui onde é a prisão, apenas estamos esperando um pouquinho. Eles são muito atenciosos e o Marconi está resolvendo tudo, mas basicamente você está vendo as imagens que daqui a pouco nós vamos explicar. Tudo começa ali onde, no tempo de Bernadette, consistia exatamente nisso. Os homens quebravam as pedras e as mulheres lavavam a roupa no rio. Olha, você vê como a providência divina já é um milagre, né? Eles estão sendo gentis e deixando o grupo de franceses passar, e enquanto ela vai dar uma exclusividade para nós, para a rede católica da igreja. Acompanhe. Aqui, já, é uma apresentação da cidade de Lourdes à época de Bernadette. A cidade de Lourdes foi composta na época, 1858, de 4 mil a 4 mil 500 habitantes que vivem aqui, o chateau fort, um chateau fort que havia visto Charlemagne, não sei se você ouviu falar no Brasil, de maisons ao pied do chateau e uma douzinha de milagres. Isso era uma cidade de Meunier, e os milagres estavam ao longo do Gave, a uma rívia que passa ao Lourdes. Agora, é uma cura apresentação, porque lá, nós já chegamos atrás das apariciones. Em fato, esses tabelos, são para nos meter na ambição. O message de Lourdes, em fato, a Sainte Vierge demandava que Bernadette encontreia o curé para construirmos uma chatele. O Papa de Bernadette, como nós diríamos hoje, o chômage, é-vindo sem emprego ao momento das aparições. Ele não trabalhava. Por consequência, o Papa de Bernadette foi trabalhado ao começo da construção de esta chatele. Então, é preciso dizer, a grotto é construída sobre uma pequena montagem. E, aliás, você tem os dois basilicos e a cryptomilio. Então, a cripto, ele precisava de uma montagem para começar com a cripto, depois da basilica supérieure e depois da basilica do rosaire. Então, isso é para a construção da cripto. Em baixo, nós vemos as lavandias, as mulheres que lavam o lente. A mamã de Bernadette deveria ir lavar o lente das mulheres mais rígues que elas para ganhar um pouco de dinheiro para poder acheter do pão. Aqui, é a clé do cachorro, a clé da porta da cota. Aqui é a chave do cachorro. os pais de Bernadette. Então, é lá que Bernadette aprendeu o francês, porque Bernadette não falava francês, apenas o bígurdo. E é lá que ela fez a primeira comunhão. O catéxismo foi ensinado em francês. Ela aprendeu a ler e a escrever, como um filho, mas ela tinha 14 ou 15 anos quando ela fez isso. Este é o calabouço. A única divisão sombria e úmida foi dado o nome de calabouço, porque no passado tinha sido a prisão municipal. A família de Bernadette encontrou aqui o refúgio desde 1857 até o final de 1858, exatamente durante o período das aparições. Depois da falência do moinho de Bolle, casa da família, onde viveram com um certo desafogo até 1855, pouco a pouco foram caindo na miséria e várias vezes tiveram que mudar de casa. Quando chegaram ao calabouço, o período mais doloroso e de maior pobreza, eram seis as pessoas da família. O pai, a mãe, os quatro filhos, Bernadette com 14, Toynette com 11, lembra que foi com ela que eles foram até a gruta, Jean-Marie Justine, de três anos. O mobiliário se reduzia a uma mesa, algumas cadeiras, uma arca para roupa e duas camas, uma entrada à direita e ao mesmo lado, mais perto da chaminé. Nessa penúria, a família carregava juntos as dificuldades. O amor que os unia faz a força daquele lar. André vivia no primeiro andar, era disso testemunha. Nunca havia discussões, nem entre os esposos, nem entre pais e filhos. À noite, rezavam em família. Foi no calabouço, aqui, que no dia 11 de fevereiro de 1858, Bernadette partiu com a irmã e amiga, que sabemos que é a Jeane, para apanhar lenha em Massabiane. Foi esse o dia da primeira aparição. Então, dois litos por seis pessoas, uma pequena mesa, duas chaises por seis pessoas, a mãe Bernadette, então, para os fotógrafos, vamos colocar uma dama brasileira. Não há uma dama brasileira? Você pode ficar sentada aí um instante. É a place da mamã de Bernadette para comer. E aí, porque, bom, dois chaises, então, a mamãe se sentia lá, e aí, os outros filhos por terra, para comer. Lévia e lévia de l'époque. Não havia de robinete, à l'époque. Então, o couloia direttamente dehors, então, se sentia mal. Você vê? Os dois planos para meter a vasel. Épois, épois. A cheminãe foi fechada pela mãe Bernadette da mamã de Bernadette. E aí, para ir procurar do boi para essa cheminã que Bernadette é a lei à da prairie. Sim. Foi por causa dessa cheminã que ela foi buscar lenha lá na gruta para poder fazer comida. La porta, c'était la porta d'entrée de la pièce que na televisão. C'est a porta autentica. 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 Sim. Se você quiser fotografar, é a porta autentica. Porta autentica da prisão. Sim. Essa imagem, essa reza de Nossa Senhora estava na igreja onde o Bernadette foi batizada e ela foi trazida aqui para o museu. Tá certo. Podemos rezar uma ave maria? Eu convido a rezarmos uma ave maria pedindo que todas as casas, todos os lares, sejam na dificuldade, como se encontrava a família, um lar, uma igreja doméstica. já que eles rezavam lá, vamos rezar, aonde eles partilhavam o pão e a vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O que podemos aprender? Aquilo que se promete no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Nunca se ouviu os esposos discutirem. Mesmo na dificuldade, Bernadette, às vezes, abrindo mão do seu pedaço de pão, era um pequeno naco para as crianças e ela abdicava em favor dos menores. Que façamos de nossas casas, realmente um lugar de oração, de amor, de partilha. Santa Bernadette, rogai por nós. Sigamos Padre e Missão. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado a Françoise que nos explicou e nos deu esse exclusivo para a rede católica da igreja. eu comprei. Obrigado. E priei por mim e minha família no Brasil. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. aquela chave que você viu lá atrás. Portanto, você viu onde viveu Bernadette no início das aparições. Au revoir. Au revoir. Nós estamos agora na entrada do grande santuário de Lourdes. Nós estamos no ano santo da misericórdia que foi promulgado pelo Papa Francisco. E aqui, de uma forma diferente, confesso, porque geralmente é na basílica, a que eles fizeram no portal a porta da misericórdia. Então, vamos pedir a Deus nosso Senhor que derrame inúmeras graças e bênçãos sobre mim, claro, e sobre todos os que estão acompanhando. Lembrando, Deus é misericórdia, Jesus é misericórdia e mais, Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Você, já fez a experiência da misericórdia de Deus? Quem entra na porta experimentará o amor de Deus que consola, que perdoa e dá esperança. Papa Francesco. Papa Francisco. Trazem velas umas verdadeiros sírios enormes, outros menores, mas são formas de dizer obrigado, Senhor, pela graça recebida. acompanhe esse momento de profunda devoção, de um agradecimento sincero a Deus por meio de Nossa Senhora. É muito emocionante, muitas pessoas saindo chorando, outras saindo rindo, mas você percebe, é gratidão a Deus no coração. Obrigado, mãe, por ser intercessora. Obrigado, mãe, é o momento que a gente fica arrepiado de ver as cenas que acontecem aqui. É algo impressionante. Obrigado, Nós estamos aqui na praça de Nossa Senhora de Burdes e nós vamos acompanhar a processão. A imagem já está sendo levada, ladeada por leigos e grande a multidão. Nosso grupo está aqui e nós também vamos rezar juntos, pedindo a Deus, nosso Senhor, por você, por nós. É parte também dessa peregrinação, os santuários marianos, aqui nesse lindo pátio de Nossa Senhora de Burdes. Vamos juntos rezar. Eu rezo por você, você reza por toda a obra evangelizária precisa, pelo Brasil, pelo mundo. A intenção que foi colocada agora em várias línguas, rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Acompanhe, é emocionante. São pessoas de todos os lugares do mundo, ao mesmo tempo pessoas com cadeira de rodas, pessoas que estão com velas acesas dizendo, como diz a frase, com esta chama eu estendo a minha oração. Eles estão rezando em alemão. E assim serão todas as dezenas do terço dessa procissão, em várias línguas, mostrando a universalidade da devoção de Nossa Senhora de Burdes. Acompanhe, é emocionante. Nossa Senhora, ajudai a todos os que estão em crise financeira, econômica, aqueles que estão desempregados, abençoai e santificai os mais empobrecidos no nosso mundo. Nossa Senhora, olhai de modo muito especial pelos doentes no corpo, enfermos numa cama, desenganados por médicos que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, que estão na fase terminal. Ave Maria E eu convido você a realmente se aproximar com as mãos, abri-las e receber a bênção de Deus. Nós estamos aqui em pleno santuário de Nossa Senhora de Lourdes. A celebração continua, mas eu quero abençoar a você. Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos doentes, dos enfermos, pegue um copo d'água. Aqui, Nossa Senhora de Lourdes, a água é um sinal de bênção e milagre. Abençoai, Senhor, e santificai o lar, a casa. Abençoai os doentes, os cuidadores. Nossa Senhora de Lourdes, peça a Jesus por aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Para fazer sinais e prodígios, como Ele disse que aconteceria. Deus permitiu que Nossa Senhora aparecesse a Bernadette. e que hoje se manifestasse a nós. Não existe sorte. Em Deus tudo é graça, tudo é oportunidade. E Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Em meio ao frio, ao sereno, mas não importa. Com grande fervor no coração, em Deus, em Jesus Cristo. E aos pés da Virgem de Lourdes. Obrigado, Deus. Diga no seu coração, obrigado, Senhor. Por essa oportunidade. Por essa graça. Por essa graça. De eu estar vivo. De eu estar vivo. Dos meus olhos contemplarem as Tuas maravilhas. De eu poder sentir esse pequeno pedaço do céu. De eu poder sentir esse pequeno pedaço do céu. Que essas velas acesas. Que essas velas acesas. Façam lembrar a Deus. Façam lembrar a Deus. De que eu estou em oração. De que eu estou em oração. Que essas velas, Senhor. Que essas velas, Senhor. Façam ecoar. Façam ecoar. A minha prece. A minha prece. Que Nossa Senhora possa nos ajudar. Nesse primeiro sinal que ela foi intercessora. Maria foi de fato a intercessora do primeiro grande sinal. Foi ela e ao mesmo tempo hoje ela está dizendo. Filho. Esse grupo do Brasil veio. Veio até minha casa. Eu pedi que viesse e eles vieram. Filho. Há muitos aqui que estão sofrendo. Filho. 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 Há muitos aqui que estão doentes. No corpo e na alma. Filho. Há muitos aqui. Que estão padecendo. E nessa hora eu me uno. Os que estão nos acompanhando. Pela internet. Pela rede católica da igreja. Filho. Eles estão padecendo de várias necessidades. O Brasil. O mundo. De paz. De justiça. Mas muitas pessoas aqui. Trouxeram seus pedidos. Filho. E Maria dirá. Faça tudo o que ele vos disser. É impressionante amado povo de Deus. Aos pés desta gruta. E essa gruta que edifica. Três. Duas basílicas. De Nossa Senhora do Rosário. E a primeira. Mas aqui está o cerne. Jesus não pediu que eles. Jogassem o resto da água das talhas. Sem litros. Jesus não pediu que jogasse. Ele pediu. Enchei-as. Jesus é capaz. De aproveitar o que eu e você trouxemos. Talvez eu seja hoje uma talha. E você. Com água estagnada. O Senhor não disse jogar e põe a outra. Ele disse enchei. E acredite meu filho. Devoto de Nossa Senhora. Acredite filha. Você está aqui. Rezando. O Senhor está dizendo. Encha desta água. Que minha mãe. Disse a Bernadette. Cavai. Lembrando que eu sou a água viva. Lembrando que o meu espírito. É essa água que jorra. Enchei. O que você já tem. Agora com uma água nova. E Deus é maravilhoso. Ele não desperdiça a minha história. Ele não desperdiça a sua história. Ele traz. Uma nova vida. E aquilo que nós trouxemos. Acrescentado na fé. Na água que brota. Do peito aberto de Jesus. Na água que brota. Do seu espírito. Se transformará. Em vinho. Vinho novo. Em alegria. Em esperança. Enquanto eles cantam. A Santa Mãe. Eu convido você. A repetir comigo esta oração. Senhor Deus. Senhor Deus. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Por intercessão de Nossa Senhora. Eu estou aqui nesta gruta. Eu estou aqui nesta gruta. E peço a graça. Peço a graça. Enchei-me desta água. Enchei-me desta água. Que brota do teu lado aberto. Que brota do teu lado aberto. Dessa tua Santa Chaga dolorosa e gloriosa. Dessa tua Santa Chaga dolorosa e gloriosa. Faço um milagre em mim. Faço um milagre em mim. Na minha família. Na minha família. Na minha família. Neste lugar de tantos milagres, Senhor. Faço um milagre em Backus. Tantos milagres. Faço um milagre em meio. Transforme a água em vinho. Transforme a água em vinho. Minha tristeza em alegria. Minha tristeza em alegria. meus medos em esperança minhas dúvidas e incertezas minha incredulidade e fé dai-me a graça Senhor por intercessão de tua mãe Nossa Senhora de Lourdes Deus sair deste lugar com uma vida nova Deus sair deste lugar com uma vida nova Deus sair deste lugar com uma vida nova